O reencontro mais esperado da família Vemba aconteceu 31 anos depois na Marginal de Luanda. O abraço de um filho que desapareceu com 2 anos de idade a uma mãe que já havia perdido todas as esperanças foi intensamente vivido e celebrado pelos familiares. Na ilha de Luanda o reencontro com a cidade de pés descalços molhados na praia da Kianda. Malungo aproveita o pôr do sol e desfruta da beleza do lugar em busca de um passado perdido há duas décadas. No dia seguinte, de alma lavada, Malungo está pronto para reencontrar a mãe. Estou muito nervoso, estou ansioso, muito ansioso, muito nervoso. Acompanhada de uma dezena de familiares, a mãe chega ansiosa para reencontrar o filho 31 anos depois. 31 anos depois, Malungo volta aos braços da mãe. Uma mãe que através das orações renovou as esperanças em reencontrar o seu verdadeiro filho, o primogênito de cinco. O ser humano sem família não é ninguém. Por antes, muitos anos eu sempre tive um vazio no coração porque eu não sabia quem era minha mãe, não sabia como era minha mãe. Alguns familiares até eu conheci até uma certa idade, mas por isso que Deus criou a família, porque a família nos completa. Vim de tão longe, vim do Brasil, nem esperava por isso. Quando eu fiz a reportagem, não esperava por isso. Eu esperava encontrar os familiares, mas a minha mãe não contava com isso. Para a mãe, o momento é divino. O marido levou filho de homem, eu fico com o filho da mulher. Vai lhe procurar mais de onde? Não estava a saber mais de filho. Sinto que poder procurar filho de homem. É por isso que fui buscar filho da outra no bairro de Ibunda. Você falou que se você fosse pássaro, você poderia voar até chegar lá no Brasil. Só que eu peguei um outro pássaro e voei até aqui em Angola, para poder te ver. Estou muito feliz com você ser minha irmã. Ficamos emocionados. Eu também estou muito feliz. Agora, é hora de Antonieta conhecer o pai e de Dona Helena reencontrar o ex-marido. É nesta altura que Malungo resolve revelar aos familiares que o estado de saúde do pai piorou na última madrugada, com o ataque de epilepsia. Estou comunicando isso para os senhores. Porque não basta só o pai vir aqui. Não é essa a minha intenção. Vocês conhecerem o pai e ele falecer. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. A minha irmã, a Rosalina, colocou álcool no nariz dele. E ele começou a voltar a respirar devagar. Eu estava junto a ele, o coração voltou a bater. Botamos ele em pé, para que possa respirar melhor. Então, nesse momento, parece que ele está bem. Por esta razão, decidimos levá-lo com urgência para o atendimento médico no Hospital Josina Machel. Aqui, a pronta intervenção dos médicos permitiu acudir à situação e, na voz do Dr. Leonardo Inocêncio, diretor do hospital, ficamos a saber do estado clínico do paciente. Ele refere antecedentes, quer dizer, na história de ter tido anteriormente quadros repetitivos de perda de consciência, que parece mais bem a quadros de AVC isquémico e que também tem uma demência senil e uma doença de Arzheimer em curso. O mais velho, Mancontima, fica internado e Malongo reduz os níveis de preocupação dado o atendimento por uma equipa multidisciplinar. No dia seguinte, mais calmo, Malongo foi ao posto de emissão de bilhete de identidade nos combatentes em busca da confirmação da sua nacionalidade. Após 20 anos, finalmente consegui o bilhete de identidade, que é muito importante para mim, como cidadão angolano. Todo cidadão tem que ter a sua identificação, eu tenho a minha. Consegui, representa a minha nacionalidade. Estou muito feliz, é um sonho e um desejo realizado. Agora me sinto realmente um verdadeiro cidadão angolano. Do posto de identificação, seguimos para Cacoaco ao encontro da mãe e de mais irmãos. Dona Helena vive numa zona de reserva fundiária do Estado, em casa de chapas, com mais dois filhos adultos de outros relacionamentos. E aí, tudo bem? Como é que você está? Esse aqui é o meu irmão, Alfredo, mais velho. Irmão da Rosalina, mesmo pai, mesmo mãe. Então, meu pai é meu irmão por parte de pai. Estou muito alegre, além da dificuldade que o velho veio. Mas estou muito satisfeito porque, durante a ausência, ficamos com aquela preocupação, dizendo que o velho morreu, não sei onde ele para. Então, me fazia muita confusão na cabeça. Antônio Neta, a única irmã do mesmo pai e da mesma mãe, mostra-se feliz com a presença do irmão e aproveita para apresentar os seus quatro filhos. Essa aqui, quem é? Essa é a Irene, chamada velha. Essa é a Gracete. Gracete. Tudo bom, Gracete? Esse aqui é o Manel. Manel, eu já conheço. Né, Manel? Já nos conhecemos, né? E o do Colo? E esse aqui? Do Colo, Laurinda. Laurinda. A presença de um estranho no bairro chama a atenção da vizinhança, que busca por uma explicação. Tudo bom? Obrigada. Vizinho. Minha mãe vem de longe para conhecê-la. Já nos conhecemos e agora vem conhecer a casa da mãe. Imagino como é que a minha vizinha estava a pensar antes de aparecer o filho. Ela comia e bebia, mas não se sentia alegre. Parecia que estava a comer, mas a barriga parecia sempre vazia. Mas assim hoje, mesmo ela sem comer, está sempre repleta e alegre para sempre. Feliz ao lado da família, Malungo pretende agora conhecer o jovem que assumiu a sua identidade e o seu lugar na família. Malungo, tudo bem? É, tudo bem, tudo bem. Bom, o que eu queria falar para você, talvez o meu português se faça um pouco difícil, mas vou tentar ser o mais angolano possível de um português. Eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nenhum problema com você. Um diálogo saudável que deixa reconfortado o coração da mãe e lança a possibilidade de um encontro entre os dois. Nós somos seres humanos, somos pessoas. Ninguém pode vir aqui e te arrancar da família porque você não tem o sangue. Não. Você faz parte da família, você já está na família. Entendeu? Então não há por que você ter temor, depende de nos receber. Então como hoje não é possível, né? Nós viemos aqui, você não pode estar presente. Tudo bem. Espero que nós possamos ter esse encontro numa outra oportunidade. Mas se não for possível, eu já quero te dizer que eu não tenho nenhum problema com a sua pessoa. Não precisa você ficar preocupado. Assim como eu estou despreocupado em saber que você é uma pessoa, gente boa, não há por que você achar que eu possa ser diferente, tá bom? É, tá bem, tá bem, tá bem. Porque eu, mesmo na entrevista, eu quis tentar a realidade que eu vou nos receber, é mesmo exato, porque eu tenho que nos receber. Eu não vou chegar sem nos receber, não vou ficar também sem nós nos encontrarmos. Porque eu até nunca eu fugi de um tipo de reunião. Toda reunião familiarizou, eu sempre apareço. Da casa da mãe, Malungo foi ver de perto a nova centralidade de Cacoaco, onde aspira ver os pais viverem e desfrutarem de um ambiente com qualidade de vida. Percorreu os mais diversos quarteirões e ruas, visitou um apartamento já habitado e não escondeu a sua satisfação. Se eu pudesse conseguir algo aqui, colocaria minha mãe aqui. Porque eu tenho certeza que a minha mãe ia estar feliz. Esse lugar é lindo, lindo, lindo. Muito bonito mesmo. Uau! Eu já não vou mais perder tempo no Brasil. Nem vou revoltar. Regressar no meu país, viver na minha terra. E poder ajudar os meus familiares. A minha mãe, aquela situação, me deixou muito triste. Então, como filho. E, na verdade, o meu pai, meu pai vai morar comigo. Eu vou morar com o meu pai. Vou cuidar do meu pai aqui em Angola. No meu país. Não mais no país dos outros. Porque estrangeiro, no outro país é sempre estrangeiro. Mas aqui, minha terra, meu povo, minha nação. Eu pretendo, vou trabalhar, vou buscar oportunidades para viver aqui em Angola. Com meu pai, para cuidar dele. Já que eu cuidei com tanto amor lá no Brasil. Então, eu quero cuidar dele aqui. Com meu pai, meu pai.